E aí galera, vou compartilhar com vocês um mod de missão T-Joker, que é o O-Coringa, na tradução, o mod feito pelo T-Silent Sal e Molo GTA. A instalação é fácil, adiciona os arquivos dentro do GTA 3.mg com o programa Auxis e os arquivos Cléo, é fácil. Para começar a missão, vai ter um local marcado aqui no mapa com um cifrão de dinheiro, bem aqui, é o Castilho do Diabo aqui perto, bem aqui, nesse cifrãozinho aqui de dinheiro. Então, é só ir até lá. E lá já vai iniciar a missão. Rapidinho você chega lá. Já pega a entrada por aqui. Pronto. Um ícone vermelho aqui, ó. Onde eles estão? Eles deveriam estar aqui às 5 horas. Eu tentei traduzir aí mais ou menos, para entender, né? Eu estou com seus amigos. Se você quiser vê-los vivos, faça o que eu digo. Isso aqui é uma pessoa misteriosa. Quem é você? Venha para o Arco de Oeste. Merda. Vá para o Arco de Oeste. Já está marcando ali o pontinho amarelo no mapa, né? Aparece uma moto, ó. Arco de Oeste aqui, ó. Aí já coloco uma moto aqui para você pegar e continuar seguindo aqui o caminho, ó. Rapidinho de novo você já chega no local aqui, ó. Tem que subir por aqui, nessa rampa. Para chegar até lá em cima. E aqui uma dica. Opa, quase que eu caia. Uma dica que eu dou. É você ir bem na manha para você não pegar todos os palhaços que vão aparecer agora para tentar te eliminar, né? Você tem que matar todos. Ó, eles apareceram. Fique de longe. Mata todos de longe. Porque as miras deles não são tão boas assim. Um ao outro te acerta aí, mas... Você ficando de longe. Cadê o outro? Está bem ali dentro, ali escondido. Esse cara aqui, mete bala nele sem dó, porque ele tem uma minigun. Se ele der um tiro sequer em você, você já morre. Você já era. Uma coisa que eu havia esquecido é para você fazer o código de desativar a polícia. Escrever no teclado aí, AESACME. Aqui, ó. A-E-Z-A-C-ME. Para desativar a polícia, ó. Senão ela vai encher o saco. Desativa na polícia, aí você continua a missão, ó. Tem que pegar o helicóptero aí, como eu vi, né? Passou aí, agora o helicóptero está aqui, ó. Desse lado. Para poder ir lá na barragem. Aqui está o helicóptero. Aí você pega o helicóptero Hunter. Vocês perceberam que começou a chover, né? Com a ventania. Isso vai complicar muito. Para você controlar o Hunter. Vai ser muito difícil. Porque você terá que matar os palhaços que estão em cima aqui da barragem. Eles vão estar com lança-missens. Então você vai ter que tomar muito cuidado. Vai chegando bem perto da barragem. Aqui, ó. Até eles aparecerem, ó. Vai aparecer uns palhaços por aqui, ó. Já apareceu ali, ó. Quatro. Só que para controlar o Hunter no temporal desse convento forte. Vai ser difícil. Tome cuidado para não cair na água. Cadê eles? Se você conseguir matar na metralhadora da Hunter, é bem melhor. Cadê eles? Olha, eles aderam os três aqui embaixo. Muito difícil virar. Ele volta. O feio atrapalha muito. Tem que ficar ligeiro. Aqui, ó. Ó, eles atirando. Vai embora. Vai embora. Ó, eles atirando. Ó, eles atirando. Isso que é corpo. Aí você vai embora pra longe. Depois você volta de novo. Se usar o lança-missiles, pode ser que eles caiam por dentro da estrutura. Aí eles ficam presos. Aí você tem que reiniciar a missão de novo. Porque já aconteceu isso comigo. Eles ficaram presos dentro da estrutura, do cenário. Então, tem que tentar usá-lo pra eles atirar. Ó, 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 ó. Não fica parado em cima deles, não. Porque senão você já era. Você fica em constante movimento. Esses meninos aeráveis. E ó, que só dá pra enxergar. Os coxos chegam muito perto. O vento não ajuda em nada. Eles estão atirando. Muito difícil, muito difícil. Cadê eles? Não tô conseguindo ver os rumos. Agora, se você... Cadê eles? Estão atirando. Se você for mais ousado... Você pode tentar descer e enfrentá-los na arma. Mas eu não aconselho não. Porque como eles estão com lança-mísseis, né? Eu vou tentar pegá-los na arma mesmo. Se por acaso eu ver eles correndo pra cá, a chuva atrapalhando. Ali, ó. Estavam quase morrendo já na medalhadura do... Utilizando a medalhadura do helicóptero. Eles já estavam morrendo alguns aqui, ó. Já estavam até amarelos. Eu tenho que ficar de longe pra não dar pra fertilizar a arma e que lança a missa, hein? Aí, consegui. Agora tem que entrar nessa portinha, né? Se você estivesse voando com o helicóptero, você viria pra cá agora. Olha, eles são palhaços. Os palhaços aí estão sendo mandados pelo Coringa, né? Então vamos lá. Outra dica. Ou uma observação. Quando vocês entrarem nessa porta, não saiam de novo. Vocês não podem sair. Porque senão vai travar, os personagens vão ficar travados lá dentro e não vai dar pra completar a missão. Então, entrou, já era. Já tem que meter bala em todo mundo. Então, vamos lá. Já se esconde aí. Procure aí um lugar. Procure. Não dá tempo deles ficarem atirando. Repare que vai subir um atrás do outro. Isso, pra você morrer é rapidinho. Isso, pra você morrer é rapidinho. Ainda tem um agachado ali, ó. Não, tem mais. Aí. Ah, então você só vai salvar seus amigos quando você me matar. Isso é o Coringa falando. Aí seus amigos começam a gritar lá atrás. Ajuda, CJ, ajuda. Aí agora é só você ficar ligeiro porque ele tem um lança-míssel também. Então, você vê ele. Assim que você vê ele, você já mete bala. Não dê... Olha ele lá. Já mete bala. Não dá tempo pra ele, não. Se ele armar o lança-míssel, ó. Melhor ficar até de longe. Porque se você ficar de perto, aí que ele vai te acertar mesmo. Um tiro do lança-missal dele, aí, ó. Se você tivesse sem corrente, já era. Aê, ó. Todo mundo agradecendo. E é isso aí, ó. Vamos lançar-missil dele aqui, ó. Uma missão bacaninha pra vocês... Tentarem fazer aí no seu GTA. Deixa eu ver se eles ainda estão aqui. Estão aqui ainda, ó. Seus membros de gangue. E... É isso aí, galera. Beleza? Salvou aí seus membros de gangue. Bacaninha. Contra o Coringa. Então... Fui!